Chegou o tubarão, o predador dos paredões Postura no bigode fino, cabelinho no talento Ela sabe que o tupu é o cara Luiz C.D.S. Chamei ela do trato, de ladinho ela gostou Vou mostrar pra essa mãe a minha marrinha de metidor Pô uma marrinha de me temer, me temer, me temer, me temer Pô uma marrinha de fruta, 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 fruta Pô uma marrinha de me temer, me temer, me temer Pô uma marrinha de fruta, 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 fruta Colocando e tirando, empurrando e socando Pode vir de mansegar, bota tudo na naxota Pô uma marrinha de me temer, me temer, me temer, me temer Pô uma marrinha de fruta, 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 fruta Chegou o tubarão, o predador dos paredões Mosturado, bigode fino, cabelinho no talento Ela sabe que o tutu é o cara do momento Chamei ela pro pato, de ladinho ela gostou Vou mostrar pra essa nota, é a marrinha que me tembou Ó marrinha de me tembem, me tembem, me tembem, me tembem Ó marrinha de fuda, 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 fuda Ó marrinha de me tembem, me tembem, me tembem, me tembem Ó marrinha de fuda, 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 fuda Colocando e tirando, empurrando e socando Pode vir de mansetando, bota tua dona na chota Ó marrinha de me tembem, me tembem, me tembem, me tembem Ó marrinha de fuda, 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 fuda Em nome da produtora 2F Vem com Produções Just Put Here We